A paixão por carros vem desde o seu surgimento em 1886, quando Carl Benz, um inventor alemão, colocou em prática a produção da sua invenção, em sua empresa que é referência no mercado de automóveis até hoje, a Mercedes Benz. Mas foi Henry Ford, em 1903, que popularizou o automóvel, com sua ideia revolucionária de linha de produção, onde se produzia um carro a cada 98 minutos. O custo de produção caiu e o valor final ao consumidor ficou muito mais acessível. Dono de outra gigante do setor automotivo, a Ford Motors, e de uma frase que explicava bem o seu conceito de carros em série, dizia ele, o carro é disponível em qualquer cor, contanto que seja preto. Mas destes primórdios do carro, fica a inteligência, ousadia e visão de futuro de algo que mudaria completamente o comportamento, estilo de vida e cultura do ser humano, a facilidade de deslocar, carregar cargas e o desejo de ter o carro dos sonhos. Mas para o apaixonado por carros, esse amor não escolhe ano ao modelo. Daí se destacam os colecionadores de carros antigos. Eu sempre gostei dos carros antigos mesmo, mas numa época de 1984 para 1985, meu pai comprou três carros uma vez na garagem do rapaz e fui buscar. Quando eu fui buscar lá, tinha dois Mavericks simples, meio estragadinho, e um Charger RT anos 75, marrom metálico, coisa mais linda do mundo. Montei no Charger RT, não fui nem buscar os outros carros. Fiquei de 84 até 90 com esse Charger RT, andando para cima e para baixo. Era meu carro do dia a dia. E depois de lá para cá, já passou no mínimo uns 50 carros na minha mão, comprando e vendendo. Porque se você ia se apaixonando por um carro, eu não tinha dinheiro para comprar outro. Eu tinha que vender aquele e já comprava outro. Aí se apaixonava por outro, mais para frente, vendia aquele e vinha comprando outro. E assim foi indo até hoje. Desde pequeno, quando criança, eu via esses carros ainda em circulação. Desde então eu já considerava aqueles carrons bonitos, eu tinha aquela vontade de possuir. E agora, depois de longos anos, é que a gente consegue ter esses automóveis e curtir, divertir. Então assim, é um veículo que acaba sendo como entretenimento. A gente curte com a família, curte com os amigos. O lazer de poder dar uma volta, chama atenção, você passa na rua, todo mundo gosta, cumprimenta. Então esse é o grande barato de possuir um veículo antigo. Então a paixão vem desde a infância mesmo. E a gente vai cultivando e cada vez mais parece que a coisa vai crescendo. E você acaba gostando cada vez mais e a coisa não para. Além desse, eu tenho um Dodge V8 também e a coisa vai caminhando dessa forma. Eu já tive outros, a gente faz trocas, enfim. A conquista de achar uma peça original. O prazer de cuidar e manter os carros no mesmo estado de conservação de como saiu da fábrica. A satisfação de ver nos olhos e semblantes das pessoas admirando os carros. Crianças, jovens, velhos, homens e mulheres. Os admiradores não têm uma classificação restritiva. São de todas as classes sociais. Afinal, quem não gosta de ver carro bonito? Isso aí vem desde pequeno, desde criança. No tempo que meu pai teve carro antigo, Fusca, Corcel. Meus irmãos mais velhos que eu. Teve Opalas. E eu daí pra frente consegui manter essa paixão. O pessoal tem carro antigo em casa, ele tá vendo o que tá crescendo, ele tá trazendo mais pra gente. Tá trazendo aqui, todo sábado ele vem, ele traz a família, ele traz mulher, filhos, sobrinhos. Vem com a família, vem, gosta e começa a frequentar com mais frequência. Assim, não que ele venha todo sábado, mas quem tá descobrindo, tá vindo. Pra ele começar, tem que ver aquilo que ele mais se identifica. Se ele quer começar com Fusca, com Opala, com uma caravan, com Chevette, com Corcel, com Maverick. Isso aí é, pra ele, vem assim, vai do gosto. Muito aquilo que ele pretende começar. Um carro não é apenas motor, pneus, faróis e volante. Um carro pode refletir a personalidade de uma pessoa. E os colecionadores de carros antigos refletem muito mais que a personalidade. Revela uma paixão. Um sonho de menino em alguns casos. O cuidado de ter novo o mesmo carro que aprendeu a dirigir. Ou que o pai teve. O automóvel hoje é um forte ícone da cultura mundial. Ou que o pai teve. Legenda Adriana Zanotto